Música Ainda bem que eu vi no voo, porque é impressionante cara Conforto Assim, como se estivesse no voo livre, sabe? Aquela sensação do... Aerodinâmica, assim, impressionante Música Cara, para o cara fazer um freestyle Ela... Sei lá, parece ser muito leve Quando tu acelera, ela responde na hora, assim, sabe? Música 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 Música